Agora, Ribeirão Pires pode contar com os 25 anos de experiência da maior franquia de emagrecimento do Brasil. Avaliação estética personalizada, modernos equipamentos, equipe especializada e preços acessíveis. Saiba mais em emagrecentrorribeirampires.com.br A explosão de uma fábrica de formicidas no bairro do Sertãozinho, em Mauá, na manhã desta segunda-feira, terminou com a morte de uma pessoa. Cristiano Schuller, de 40 anos, morreu na hora após a explosão que feriu ainda duas outras pessoas, entre elas uma funcionária. Além das vítimas, cinco carros foram danificados e prédios vizinhos atingidos pelos destroços. Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação da empresa está regularizada, mas a presença de quatro elementos químicos, entre eles clorretos de potássio, ainda preocupa. A CETESB também compareceu e auxiliou no isolamento do material e confirmou que não houve contaminação do solo. A causa do acidente ainda será apurada. A CETESB também compareceu e auxiliou no isolamento do material. Obrigado.